Bora Bill! É Bill! A mulher do Bill segue gritando lá do outro lado do campo Bora mulher do Bill! Bora Bill! Isso doido, ganhou ali, tira das horas Bora mãe do Bill! Bora 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 Bill! É, Bill! Bill! É, Bill! É, Bill! Bora, Bill! É, Bill! A mulher do Bill segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Bill! Bora, Bill! Aí, a máquina Bill... Se isso doido ganhou ali, tira da zoe. Bora, mãe do Bill! Bora, 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 Bill! É, Bill! Bill! É, Bill! É, Bill! É, Bill! É, Bill! Bora, Bil! É, Bil! A mulher do Bil segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Bil! Bora, Bil! Aí a máquina Bil... Se isso doido, ganhou ali, tiraram as horas. Bora, mande o Bil! Bora, 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 Bil! É, Bil! Bil! É, Bil! É, Bil! Bora, Bil! É, Bil! Claro, a mulher do Bil segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Bil! Bora, Bil! Aí a máquina Bil... Se isso doido, ganhou ali, tiraram as horas. Bora, mande o Bil! Bora, Bil! Bora, Bil! Bora, Bil! Bora, Bil! Bora, Bil! É, Bil! É, Bil! É, Bil! É, Bil! Bora, Bil! É, Bil! E a mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora mulher do Bil Bora Bil Se isso doido ganhou ali Tira das horas Bora mãe do Bil Bora 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 Bil A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora mulher do Bil Bora Bil A máquina Bil Se isso doido ganhou ali Tira das horas Bora mãe do Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil Bora, Biu! É, Biu! Biu! É, Biu! É, Biu! Bora, Biu! É, Biu! A mulher do Biu segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Biu! Bora, Biu! Aí, a máquina, Biu! Se isso doido ganhou ali, tira a dozói. Bora, mãe do Biu! Bora, 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 Biu! É, Bil Bil É, Bil É, Bil Bora, Bil É, Bil A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora, mulher do Bil Bora, Bil Aí, a máquina, Bil Se isso doido, ganhou ali, tira das horas Bora, mãe do Bil Bora, 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 Bil Ei, Bil Bil Ei, Bil Ei, Bil Bora, Bil Ei, Bil Claro A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora, mulher do Bil Bora, Bil Aí, a máquina, Bil Se isso doido, ganhou ali, tira das horas Bora, mãe do Bil Bora, 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 Biu! Ei, Biu! Biu! Ei, Biu! Ei, Biu! Bora, Biu! Ei, Biu! A mulher do Biu segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Biu! Bora, Biu! Aí, a máquina, Biu! Se isso doido ganhou ali, tira a dozói. Bora, mãe do Biu! Bora, 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 Biu! Ei, Biu! Biu! Ei, Biu! Ei, Biu! A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora mulher do Bil Bora Bil Se isso doido, ganhou ali Bora mande o Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil É Bil Bil É 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 Bil A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora mulher do Bil Bora Bil Bora Bil É a máquina Bil Se isso doido, ganhou ali, tira das horas Bora mande o Bil Bora 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 Bil É Bil 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 É Bil É Bil É Bil Bora Bil É Bil É Bil É Bil É Bil É Bil É Bil A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora Mulher do Bil Bora Bil Bora Bil É Bil É a máquina Bil Se isso doido, ganhou ali, tira das horas Bora mande o Bil Bora 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 Bil É Bil Bil É Bil É, Bil Bora, Bil É, Bil A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora, mulher do Bil Bora, Bil Aí a máquina, Bil Se isso doido ganhou ali, tira das horas Bora, mande o Bil Bora, 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 Bil É, Bil Bil É, Bil É, Bil Bora, Bil É, Bil A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora, mulher do Bil Bora, Bil Bora, Bil Aí a máquina, Bil Se isso doido ganhou ali, tira das horas Bora, Bil 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 Bora, Biu! Bora, Biu! Ei, Biu! Biu! Ei, Biu! Ei, Biu! Bora, Biu! Ei, Biu! A mulher do Biu segue gritando lá do outro lado do campo Bora, mulher do Biu! Bora, Biu! Ei, a máquina, Biu! Se isso doido ganhou ali, tira a nossa hora Bora, mãe do Biu! Bora, 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 Biu! É, Biu! Biu! É, Biu! É, Biu! Bora, Biu! É, Biu! A mulher do Biu segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Biu! Bora, Biu! Aí, a máquina, Biu! Se isso doido ganhou ali, tira das horas. Bora, mãe do Biu! Bora, 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 Biu! É, Biu! Biu! É, Biu! É, Biu! A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora mulher do Bil Bora Bil Se isso doido, ganhou ali Bora mande o Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil É Bil Bil É Bil É Bil Bora Bil Bora Bil É Bil A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora mulher do Bil Bora Bil Bora Bil Aí a máquina Bil Se isso doido, ganhou ali, tira das horas Bora mande o Bil Bora 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 Bil É Bil Bil E aí, Bil? E aí, Bil? Bora, Bil? E aí, Bil? A mulher do Bil segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Bil? Bora, Bil? Se isso doido ganhou ali, tira das ordens. Bora, mãe do Bil? Bora, 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 Bil? É, Bil? Bil? É, Bil? É, Bil? Bora, Bil? É, Bil? A mulher do Bil segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Bil? Bora, Bil? Bora, Bil? Aí, a máquina Bil... Se isso doido ganhou ali, tira das ordens. Bora, mãe do Bil? Bora, 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 Bil? É, Bil? Bil? É, Bil? É, Bil? E a mulher do Bil segue gritando lá, do outro lado do campo. Bora, mulher do Bil! Bora, Bil! Aí, a máquina Bil. Se isso doido, ganhou ali, tira a dozói. Bora, mãe do Bil! Bora, 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 Bil! Ei, Bil! Bil! Ei, Bil! Ei, Bil! Bora, Bil! Ei, Bil! A mulher do Bill segue gritando lá Do outro lado do campo Bora mulher do Bill Bora Bill Se isso doido, ganhou ali Tira das horas Bora mãe do Bill Bora 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 Bill É, Biu! Biu! É, Biu! É, Biu! Bora, Biu! É, Biu! A mulher do Biu segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Biu! Bora, Biu! Aí, a máquina Biu! Se isso doido ganhou ali, tira das horas. Bora, mãe do Biu! Bora, 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 Biu! É, Biu! Biu! É, Biu! É, Biu! Bora, Biu! Vem, Bil A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora, mulher do Bil Bora, Bil Se isso doido, ganhou ali, tirou das ordens Bora, mãe do Bil Bora, Bil Bora, Bil Bora, Bil Bora, Bil Bora, Bil Ei, Bil Bil Ei, Bil Ei, Bil Bora, Bil Ei, Bil A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora, mulher do Bil Bora, 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 Bil É, Biu! Biu! É, Biu! É, Biu! Bora, Biu! É, Biu! A mulher do Biu segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Biu! Bora, Biu! Aí, a máquina Biu! Se isso doido ganhou ali, tira da sorte. Bora, mãe do Biu! Bora, 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 Biu! É, Biu! Biu! É, Biu! É, Biu! Bora, Biu! É, Bil A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora, mulher do Bil Bora, Bil Se isso doido, ganhou ali, tirou das ordens Bora, mãe do Bil Bora, Bil Bora, Bil Bora, Bil Bora, Bil Bora, Bil É, Bil Bil É, Bil É, Bil Bora, Bil É, Bil A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora, mulher do Bil Bora, Bil Aí, a máquina Bil Se isso doido, ganhou ali, tirou das ordens Bora, mãe do Bil Bora, 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 Bil É, Bil Bil É, Bil É, Bil A mulher do Bil segue gritando lá do outro lado do campo Bora mulher do Bil Bora Bil Se isso doido, ganhou ali, tira das horas Bora mãe do Bil Bora 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 Bil A mulher do Bil segue gritando lá do outro lado do campo Bora mulher do Bil Bora Bil Se isso doido, ganhou ali, tira das horas Bora mãe do Bil Bora 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 Bil Ei Bil Bil Ei Bil É, Bil Bora, Bil É, Bil A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora, mulher do Bil Bora, Bil Aí a máquina, Bil Se isso doido ganhou ali, tira das horas Bora, mãe do Bil Bora, 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 Bil É, Bil Bil É, Bil É, Bil Bora, Bil É, Bil A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora, mulher do Bil Bora, 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 Biu! Bora, Biu! Bora, Biu! Ei, Biu! Biu! Ei, Biu! Ei, Biu! Bora, Biu! Ei, Biu! E a mulher do Bil segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Bil! Bora, Bil! Aí a máquina Bil. Se isso doido, ganhou ali, tirou das ordens. Bora, mãe do Bil! Bora, 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 Bil! E aí, Bil? Bil? E aí, Bil? E aí, Bil? Bora, Bil! E aí, Bil? A mulher do Bil segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Bil! Bora, Bil! E aí, a máquina, Bil? Se isso doido ganhou ali, tira das horas. Bora, mãe do Bil! Bora, 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 Bil! E aí, Bil! Bil! E aí, Bil! E aí, Bil! A mulher do Bil segue gritando lá do outro lado do campo Bora mulher do Bil Bora Bil Bora mãe do Bil Bora 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 Bil A mulher do Bil segue gritando lá do outro lado do campo Bora mulher do Bil Bora Bil Aí a máquina Bil Se isso doido ganhou ali, tira das horas Bora mãe do Bil Bora 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 Bil É, Biu! Biu! É, Biu! É, Biu! Bora, Biu! É, Biu! A mulher do Biu segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Biu! Bora, Biu! Aí, a máquina, Biu! Se isso doido, ganhou ali, tira das horas. Bora, mãe do Biu! Bora, 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 Biu! É, Biu! Biu! É, Biu! É, Biu! A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora mulher do Bil Bora Bil Se isso doido, ganhou ali Tira das horas Bora mãe do Bil Bora 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 Bil A mulher do Bil segue gritando lá Do outro lado do campo Bora Bora Bil Bora Bil Bora Bil Bora Bil 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 Bora Bil 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 A mulher do Bil Seja gritando lá Bil 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 Bora Bil 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 A mulher do Bil Bil A mulher do Bil E aí, Bil? Bil? E aí, Bil? E aí, Bil? Bora, Bil! E aí, Bil? A mulher do Bil segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Bil! Bora, Bil! E aí, a máquina, Bil? Se isso doido ganhou ali, tiraram as horas. Bora, mãe do Bil! Bora, 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 Bil! E aí, Bil! Bil! E aí, Bil! E aí, Bil! E aí, Bil! Bora, Bil! E a mulher do Bil segue gritando lá do outro lado do campo. Bora mulher do Bil. Bora Bil. Aí a máquina Bil. Se isso doido, ganhou ali, tira a nossa ordem. Bora mãe do Bil. Bora 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 Bil. E aí, Bil? Bil? E aí, Bil? E aí, Bil? Bora, Bil! E aí, Bil? A mulher do Bil segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Bil! Bora, Bil! E aí, a máquina Bil... Se isso doido ganhou ali, tira das horas. Bora, mãe do Bil! Bora, 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 Bil! E aí, Bil? Bil? E aí, Bil? E aí, Bil! E a mulher do Bil segue gritando lá, do outro lado do campo. Bora, mulher do Bil! Bora, Bil! Aí, a máquina Bil. Se isso doido, ganhou ali, tira a dozói. Bora, mãe do Bil! Bora, 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 Bil! Ei, Bil! Bil! Ei, Bil! Ei, Bil! Bora, Bil! Ei, Bil! A mulher do Bill segue gritando lá Do outro lado do campo Bora mulher do Bill Bora Bill Se isso doido, ganhou ali Tira das horas Bora mãe do Bill Bora 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 Bill É, Bil! Bil! É, Bil! É, Bil! Bora, Bil! É, Bil! A mulher do Bil segue gritando lá do outro lado do campo. Bora, mulher do Bil! Bora, Bil! Aí, a máquina Bil! Se isso doido ganhou ali, tira das horas. Bora, mãe do Bil! Bora, 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 Bil! É, Bil! Bil! É, Bil! É, Bil! É, Bil! Bora, Bil! E a mulher do Bill segue gritando lá do outro lado do campo. Bora mulher do Bill! Bora Bill! Se isso doido, ganhou ali, tirou a nossa ordem. Bora mãe do Bill! Bora 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 Bill! E aí, viu? Viu? E aí, viu? E aí, viu?